Olá amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal Encarnador Chapado e eu dico vocês para um vídeo diferente, um vídeo falando aí minhas opiniões minhas reais opiniões sobre o que para mim é realmente o principal problema que eu vejo e eu acho que uma grande parte do pessoal vê com os Price Ranges tá pessoal, eu não vou aqui entrar em detalhes sobre os Price Ranges em si tá, para quem não sabe de novo, eu já fiz um vídeo falando sobre isso mas o Price Ranges é essa coisa aqui que agora pode ver o jogador ele é obrigado a ter um preço mínimo e ter um preço máximo você não pode vender um jogador, vamos mostrar no meu clube aqui mais fácil aqui na lista de transferência, tem dois jogadores aqui e ali o Courtois, eu não posso botar ele a vender pelo preço que eu quiser eu tenho que botar no mínimo 32.500, no máximo 50.000 então isso é o Price Ranges a EA recentemente fez outra alteração aqui no mercado também que agora eu não vejo mais o nome dos times olha aí, tá tudo FIFA, UT, fundador, FUT, tá vendo? então todos, você não consegue mais saber, tipo ah, essa carta é do time do meu amigo que tá vendendo, o nome do meu amigo tá ali FIFA, UT não, agora todos são o mesmo nome, tá? então você não tem como saber quem tá vendendo essa carta apesar de ainda dar para saber, tá? essa atualização eu achei, na hora que eles anunciaram eu falei, ah, uma boa pensada daí depois, dois segundos depois, me mandaram no Twitter lá não, Jean, porque dá para você chegar aqui, ó dá para você olhar o quê? por exemplo, tem esse Heig, Heig em Botan aqui, certo? eu posso vir aqui para a direita e ver aqui, ó, ele tem sete contratos ele tem 99 de físico mas ele podia ter diferente ele podia ter um contrato ter 96 de físico se eu clicar aqui entre informações do jogador eu consigo ver as partidas que ele fez o número de donos quer ver? vamos entrar no jogador que provavelmente fez partidas aqui segundo a Alonso, ó eu consigo ver que ele teve cinco partidas disputadas pelo outro clube pelo clube atual que ele tá ele teve quatro duas assistências eu consigo ver todas as informações então tirar o nome do clube vai dificultar um pouco para o pessoal que vende coins vai, mas não tanto, tá? é muito fácil ainda você entrar aqui como eu falei, você vê ali é, olha lá preparação física, né? o fitness menor o número de contratos dá pra você ver também é, o estilo de química que no caso aqui desse segundo ela não tá âncora então essa é uma mudança que eu não entendi realmente, né? como eu falei no início eu achei pô, realmente faz sentido mas como eu falei dois segundos depois foi muito rápido já me mandaram no Twitter não, já dá pra fazer isso isso e isso e daí, pô, realmente e essa realização esses dois segundos me tomaram pra perceber que a decisão daí estava errada é me faz pensar o seguinte que eles não estão pensando direito cara eles estão agindo no desespero eles não conseguiram acabar com é a venda de coins do jeito que eles queriam acabar que era banindo gente não sei o que esse tipo de coisa eles perceberam que isso é errado é e daí eles foram pra medida mais drástica que foi esse price ranges, tá? e antes que alguém vier falar ah, você só tá reclamando porque você perdeu o seu dinheiro que você tinha patrocínio em parte é isso, tá pessoal não vou negar é óbvio que porra, é chato eu perder esse meu patrocínio era uma boa grana que entrava aqui pro canal que me ajudava a manter aí a minha vida a pagar minhas contas mas tudo bem eu não não vejo um problema tão grande assim nisso o que mais me irrita é o seguinte é a posição da Yeita esse pra mim é o principal problema é o assunto principal que eu quero trazer nesse vídeo que é o seguinte, tá? vamos dizer assim se o FIFA fosse um jogo perfeito se o FIFA fosse um jogo que não tivesse erros, tá? que tivesse lá um bug ou outro de vez em quando, né? de vez em quando tem um bug no meio do jogo de vez em quando tem uma queda de conexão no servidor de vez em quando mas não é ele é um jogo totalmente falho tá, pessoal? isso a gente sabe a gente sabe que ele tem muito bug se você acompanha os meus vídeos pelo menos eu acho que você sabe disso se você joga o FIFA aí constantemente você sabe que é um jogo repleto de bugs arbitragem é horrorosa tá, tem hora que o árbitro ele não sabe ele não sabe o que ele faz você dá o carrinho na perna do cara não acontece nada você vai lá você esbarra no cara é falta então não tem muita ligação nisso é mal feito o que mais? bug de física tá horrível esse ano os jogadores caem demais é muito fácil eles se esbarrarem e cair e fica todo mundo meio mole é estranho tá estranho não é uma coisa que fica realista é o que mais que tá errado os goleiros não preciso nem falar, né? pelo amor de Deus os goleiros desse FIFA 15 como é que os caras conseguem cagar tanto eu não entendi sinceramente era uma coisa que a gente sempre reclamava do PES que o PES tinha goleiros horrorosos e o FIFA não o FIFA tinha goleiros bons e esse ano foi totalmente o contrário o PES os goleiros estão normais e no FIFA os goleiros estão absurdamente horrorosos é muito 880 ou eles fazem a melhor defesa do mundo pulando pra trás e tirando a bola com calcanhar enquanto eles estão no ar dando uma bicicleta ou eles vão lá e tomam o frango mais absurdo do mundo que é não saber fechar o canto o próprio canto que é a coisa mais básica de quando você é goleiro então é muito 880 e é uma coisa que nós temos que ser sinceros o principal problema que eu quero citar aqui é o seguinte a EA não fez nada nada ela não lançou uma atualização pra tentar melhorar esses bugs ela falou que ela lançou lá no começo do FIFA lançamos uma atualização para melhorar os goleiros não melhorou nada vamos ser sinceros não melhorou porra nenhuma agora nessa atualização que tiraram os nomes aí dos jogadores aqui no mercado elas falaram que lançaram uma atualização pra melhorar os servers não sei né servers é uma coisa que demora um pouco mais pra gente testar do que os goleiros os goleiros a gente teve mais tempo aí pra realmente testar se teve alteração ou não a princípio eu não percebi mudança nenhuma no servers até tava agora há pouco aqui gravando um vídeo pra vocês aí do Packs ao Luxo que vocês vão ver no futuro que pelo amor de Deus vocês vão ver não vou dizer o que foi mas foi problema com os servers tá pessoal então eu não vejo nenhuma força da EA se deslocando para combater os problemas de bug no jogo os problemas que afetam o servidor os problemas de você tentar procurar um jogador e não ter os problemas cara como como que como que você faz uma data base tá você faz uma data base com todos os jogadores tá no foodhead tem isso um site que tipo é apoiado pela EA mas é apoiado a EA só vai lá e fala ah tá aqui cara ela não faz nada demais e eu não consigo achar jogador aqui cara tem muito jogador que eu boto aqui pra procurar e não tem no mercado não lembro vamos ver agora é ah B o B eu tenho mas é deixa eu lembrar um que não tem cara tem jogador que não tem não tem como você achar no mercado entendeu eu não lembro agora qual que era que tinha mas vocês sabem disso sabe tem jogador que você busca aqui você bota aqui nome do jogador uma coisa excelente que eles implementaram acho bem legal mas tem jogador que você busca e você não encontra não tem aqui o jogador que você quer procurar sabe eu que faço os squadbuilders sofro muito com isso monto o time lá no foothead certinho vou procurar os jogadores não tem aqui o nome deles eu não consigo achar eles pelos nomes vou lá escrevo o nome o primeiro nome o nome completo escrevo tudo não acha tá é uma coisa bizarra e são falhas assim é que sozinhas elas parecem ser pequenas mas quando você junta são muitas falhas e tornam essa grande bola de neve que acaba afetando todo mundo e deixando você mais nervoso e deixando você né porra é uma coisa que irrita o jogo é uma coisa pra te divertir pra te aliviar ainda mais de futebol cara você quer entrar aqui pra jogar pra se divertir pra fazer festa tal e não dá cara é muita falha pequena que atrapalha e pior coisa disso é o que a EA não mexia o músculo para fazer atualizações pra mudar isso pra melhorar isso eu pelo menos não lembro de nenhuma atualização realmente positiva aí vocês vão falar ah Jan eles botaram a barra de latência de volta é mas eles tinham tirado qual é a ideia de você tirar a barra de latência do jogo um jogo online é um absurdo é uma coisa de gente idiota burra entendeu então isso pra mim não é uma correção isso é no mínimo é o mínimo que eu esperava deles entendeu então eu não vejo eles fazendo nenhum esforço realmente pô beleza galera a gente entendeu vocês estão tendo problema com isso com isso com isso vamos tentar melhorar não vejo eles fazendo nenhum esforço pra transmitir isso pros clientes pro pessoal que comprou o FIFA pros jogadores mas aí chega agora o ponto que eu venho falar mas quando o assunto é dinheiro quando eles veem pô se a gente não tivesse esses vendedores de coins aí a gente tava ganhando mais dinheiro porque a galera em vez de comprar coin estaria comprando FIFA Points aí aí eles mobilizam uma equipe inteira uma equipe enorme pra quê? pra fazer essas alterações pra botar os Price Ranges que agora não sei se vocês também perceberam mas esses Price Ranges eles estão tendo atualizações praticamente diárias indireto tendo atualização no valor dos jogadores imagina pessoal isso não é uma coisa fácil tá porque eles tem que alterar todo dia a data base dos jogadores imagina você tem que alterar a data base de não sei quantos mil jogadores que deve ter aqui no Ultimate Steam você tem que alterar os valores aí de alguns jogadores cara isso deve dar um trabalho do cão deve ter que disponibilizar uma puta do meu equipe pra fazer isso tá cara é imagina eles estão tomando todo esse tempo pra quê? pra tentar sugar mais dinheiro do consumidor com os FIFA Points tá primeira coisa tá vamos comparar aqui uma coisa do FIFA o FIFA tá o FIFA é uma série anual tá lança todo ano sempre com o mesmo valor tá pros videogames é o valor constante pro PC eu sei que muda é um pouco mais barato do que os outros jogos né não sei se esse ano foi a mesma coisa eu acho que não né acho que esse ano veio o mesmo preço mas geralmente nos consoles é o mesmo preço tá vamos dizer assim eu compro lá o jogo vamos usar um exemplo o GTA V tá GTA V um jogo espetacularmente bem feito espetacularmente cheio de conteúdo grátis pra você jogar online lá agora há pouco teve a atualização com os heists né com os roubos lá você pode jogar online com a galera um jogo cheio de conteúdo que não sai todo ano né um jogo que realmente ele demora ele só sai uma expansão nova pro GTA quando realmente os caras pensam não beleza agora beleza dá pra gente fazer coisa nova dá pra gente inovar vamos lançar um GTA novo e ele é o mesmo valor do FIFA cara você paga todo ano todo ano você paga o mesmo valor no FIFA do que você pagaria no GTA ou em qualquer jogo grande que você estiver pensando aí sabe por exemplo qualquer tipo de jogo grande vai sair agora um Metal Gear novo vai ser o mesmo preço do FIFA entendeu então é uma reclamação muito justa a nossa tá porque além disso é o mesmo valor cara sabe não tem como você me dizer que o valor que eles o dinheiro que eles gastaram fazendo o FIFA anual que eles reusam um milhão e dois de coisas sabe tudo que eles tem pra fazer é alterar algumas coisas eu sei que dá trabalho óbvio não tô dizendo que não dá trabalho aqui mas é muito mais fácil do que os caras construírem um jogo novo tipo GTA tipo o Metal Gear novo que vai sair e o preço é o mesmo tá então como que os caras são tão é são tão bostas a esse ponto de não fazer alterações nos jogos você vê GTA GTA teve patch pra cacete sabe tinha problema lá no modo online eles lançaram um monte de patch sendo que é de graça eles não te cobram nada no GTA você pagou 60 dólares acabou você não tem que comprar mais nada eu acho que você pode comprar alguma coisa não sei se você quiser tipo o FIFA Points aqui tá mas eles estão constantemente fazendo alteração de graça no jogo adicionando coisa nova adicionando um monte de coisa e isso é uma coisa que eu não vejo da EA na verdade acho que nenhum jogo da EA tem isso é tudo pago e é um absurdo cara é um absurdo o que eu mais vejo o que eu fico mais bravo é a galera realmente defendendo como se a EA fosse uma empresa que tá fazendo bem que ela tá pensando no bem dos outros cara cai na realidade cara cai na realidade não é ela quer dinheiro eu não não acho ruim que ela queira dinheiro você acha que o pessoal do GTA a Rockstar não quer dinheiro claro que eles só pensam no dinheiro é isso que eles querem mas eles entendem o que bem se eu tiver meus fãs felizes satisfeitos e é dá uma experiência boa pra eles eles vão gastar mais dinheiro comigo isso é óbvio cara isso é óbvio isso é óbvio em qualquer situação porque imagina assim é uma pessoa ali que você gosta é uma pessoa é uma empresa que você gosta no caso é um jogo que você gosta que ele já te tá te dando um monte de coisa de graça você teve ah pô tô com um problema aqui no GTA olha tá meio ruim isso aqui tá caindo o servidor a Rockstar vai lá porra galera ó tá caindo o servidor a galera tá parando de jogar melhor a gente dá uma melhorada aí né pra chamar mais a galera pra eles jogarem mais o nosso jogo pra gente ganhar mais dinheiro é essa a visão que eu vejo que não tem dentro da equipe da EA cara eu não entendo qual que é a capacidade mental do pessoal que trabalha na EA mas não parece ser muito grande parece ser mais realmente de ganhar dinheiro rápido e fácil sabe principalmente agora é o que eu falei o FIFA ele é o líder disparado do mercado cara disparado e se ele quiser tomar essa posição se ele quiser continuar com essa posição ele vai ter que se esforçar porque se continuar do jeito que tá pessoal todo ano eles fazendo esses tipos de alterações ridículas e trazendo cada vez um jogo mais bugado do que o outro eu não sei não vai durar muito cara porque uma hora o PES aí já tá o PES 2015 foi um jogo muito melhor que os outros já tá mais estruturado a Konami tá vindo melhor aí tá se estruturando melhor tá conseguindo Champions League tá conseguindo ligas melhores aí né liga brasileira e tal então pode vir um jogo novo de outra empresa acho difícil em outro jogo de futebol o PES e o FIFA realmente são muito grandes assim pra vir um de fora competir mas a Konami cara é muito fácil pra realmente assumir de novo a liderança em dois toques tá cara é muito fácil se os caras da Konami também não forem incompetentes é uma coisa que cara eu não vejo sei lá em dois três anos eu vejo tranquilamente o PES voltando a ser o melhor jogo de futebol tá cara porque do jeito que tá indo a situação eu acho que vai entrar num buraco negro e não vai ter como sair nadando de lá cara infelizmente é isso que eu vejo por parte da EA eu vejo nenhuma interação eu vejo o pessoal realmente é o que parece tá eu não conheço ninguém que trabalha na EA tá eu não tô julgando pessoalmente aqui ninguém que trabalha na EA mas a impressão que a empresa passa é essa pra gente eu não sei se vocês concordam comigo mas parece que realmente o que interessa é ganhar dinheiro rápido e fácil sem muito trabalho é isso que parece pra mim é mas é isso aí é isso que eu queria falar aqui pra vocês espero que vocês tenham entendido tá esse é um vídeo que eu queria fazer há um bom tempo aí esse price range aí acabou sendo a gota d'água na minha no meu ver aqui do jogo tá de novo é se eles tivessem achado um jeito de acabar com os vendedores de coins tá que fosse um jeito que realmente melhorasse a qualidade do jogo tá melhorasse a qualidade do jogo em si eu não estaria aqui reclamando tá pessoal vou ser sincero pra vocês eu não estaria aqui reclamando porque eu ia entender eu ia entender o lado da EA tá eu entendo que pra eles é uma coisa que realmente prejudica financeiramente entre aspas não prejudica porque eles não perdem dinheiro eles deixam de ganhar isso é diferente mas eu entendo que é uma coisa que prejudica no ponto de vista empresarial né mas é é as ações dele que fazem com que eu não aceite essa postura que eles tomam tá pessoal então eu espero que vocês entendam o meu lado eu acho um absurdo eu vejo que é uma empresa que não liga pra nada e pra ninguém só liga realmente pro dinheiro e quer que o consumidor mais gaste dinheiro é só isso que ela quer ela quer que você seja realmente um caixa eletrônico que tá lá cuspindo o dinheiro à toa sem precisar beleza então é esses foram os meus pontos espero que vocês tenham entendido deixem aí nos comentários a visão de vocês se eu falei besteira quero saber aí o que vocês tem a ver sobre isso como eu sempre falo vocês sempre tem uma cabeça muito boa e a grande maioria de vocês entendem o que eu tô falando e às vezes sabem mais do que eu então eu quero ouvir de vocês por favor a posição que vocês tem também beleza então é isso aí espero que tenham gostado vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e até a próxima